Os encontros entre lobos e cangais, uma raça de cães pastores originária da Turquia, podem gerar confrontos interessantes e, por vezes, imprevisíveis. Ambas as espécies têm características marcantes e estratégias de defesa únicas, o que pode influenciar o resultado desses encontros. Os lobos são animais sociais, ágeis e habilidosos na caça e batilhas. Eles tendem a evitar confrontos diretos sempre que possível, preferindo caçar em grupo. Quando confrontados por um cangal, o lobo pode inicialmente optar por recuar, percebendo o tamanho e a ferocidade do cão como uma ameaça potencial. Em outros casos, se ele perceber que o cão está com medo, o lobo pode acabar batendo de frente com o grande cão. E, nesse caso, um cangal não sabia que o lobo iria fazer isso quando eles se encontraram. Esse é um momento inacreditável, que um encontro impressionante foi visto entre um cangal e um lobo. O lobo tentou atacar o cangal que revidou. O lobo saiu correndo com um grande cangal em sua cola. Logo depois, o lobo se virou e ficou encarando o cangal, que ficou intimidado. Eles continuaram a perseguição com o cangal na cola do lobo. Porém, o cangal parece que não queria matar o lobo, ou então ele era inexperiente e não tinha visto muitos lobos na sua vida. Dessa vez, esse lobo teve sorte. Se fosse um cangal bravo, ele teria sido morto facilmente pelo grande cão. Tchau. 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 Tchau.